Cabral, cantando, é você. Te amo, mas não quero Nem te ouvir e nem te olhar Por isso Deus me livre, eu tenho medo de voltar Me fez sofrer demais Mas te olhando eu fico bobo Por isso Deus me livre de encarar você de novo Te amo, mas vivo a fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer, mas se vejo você Coração dispara Por isso eu não quero te ouvir nem te olhar Melhor continuar como estamos Não posso voltar Deus me livre e te amar Mas eu te amo Me fez sofrer demais Mas te olhando eu fico bobo Por isso Deus me livre de encarar você de novo Te amo, mas vivo a fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer, mas se vejo você Coração dispara Por isso eu não quero te ouvir nem te olhar Melhor continuar Melhor continuar como estamos Não posso voltar Deus me livre e te amar Mas eu te amo Mas eu te amo Eu quero ficar assim Com a gente Eu quero você E eu quero Diversa da drive Mas eu te amo E eu queroomas E eu quero fazer